Bom, então você está com uma pane no carro, o carro parou na estrada. Então eu vou falar uma coisa que é mais do que básico, mas você precisa só de três coisas para que o teu motor funcione. O combustível, o comburente e a fonte de calor para produzir a reação química que é a ignição, que é a combustão, que é a queima do combustível. Então vamos lá, o comburente é o ar, isso não vai faltar nunca. Então você já ficou só com duas variáveis que você pode estar com falta aqui, que é a fonte de calor, no caso a faísca, a parte de ignição, e o combustível, que é a parte de gasolina. Quer dizer, sem nem mexer já ficou fácil, porque você só tem que tratar aqui de dois assuntos. Tá bom? Então você tem aqui, o carro parou porque falta de combustível, ou falta de calor, e a fonte de calor, no caso do motor, a gasolina é a combustão, é a ignição. Então a situação vai ser a seguinte, você vai estar parado na estrada, e o motor vai estar mais ou menos nessa situação. Se você tiver alguém para te ajudar, se você tiver com uma pessoa, não adianta você extravasar a tua raiva em cima da pessoa, porque isso daí não adianta. E não adianta nada, e não vai ajudar no diagnóstico. Então provavelmente você vai estar numa situação assim, amor, tenta dar a partida. É assim que você tem que tratar. Olha lá, não funcionou. Bom, na verdade eu simulei aqui, justamente para ele não funcionar, para vocês imaginarem o problema. Tá bom? Então qual que é a primeira coisa que a gente vai ver? Primeiro a gente vai tratar da falha, da falta de ignição. Vamos ver se, para começar, se existe faísca chegando nas velas. Eu estou imaginando a seguinte situação, você estava andando com um carro, o carro apagou do nada, ele parou, de repente. Então, eu não estou dando nenhum indício ainda, depois a gente vai seguir nas pistas que podem te levar mais para a ignição ou mais para a parte de carburador. Primeira coisa que você vai fazer, se você está completamente perdido. Arranca um cabo de vela, qualquer que seja, uma chave de fenda com cabo de plástico, uma chave de fenda boa. Não vai pegar uma chave de fenda com um cabo detonado, que aí você vai me xingar muito. Porque você vai levar um choque se você fizer isso. Enfia a chave de fenda aqui, aproxima menos de um centímetro do motor. Agora, mostra bem de pertinho aqui. Aí, de novo. Tenta dar partida, não acelera, senão ele funciona. Dá para ver a faísquinha, será? Está aparecendo? De novo. Espera aí, espera aí. Vai. Bem aqui. Deu para ver, Bianca? Vai. Pronto. Bom, eu espero que tenha dado para ver no vídeo, mas com esse teste você consegue ver se existe uma faísca pulando desse cabo de vela até o bloco do motor. Está legal? Então, se isso estiver acontecendo, a primeira parte, que é a fonte de calor, a faísca, você já tem. Está bom? Agora, vamos pensar em uma outra possibilidade. Você não tem a faísca aqui. Você está fazendo esse teste e você não tem a faísca. Então, não adianta você falar, ai, eu estou... É a minha ignição, eu estou sem faísca, eu vou trocar a bobina. Não, você não vai trocar a bobina porque não faz sentido nenhum você trocar a bobina. Qual que é o caminho que você já sabe que a faísca faz? Ela é gerada aqui dentro. Ela... A bobina, ela converte energia elétrica de baixa tensão, os 12 volts, em campo magnético. Esse campo magnético volta como uma alta tensão e baixa a corrente. Então, a partir daqui, se a bobina gerou eletricidade, aqui, você vai distribuir através do distribuidor. Então, o próximo passo. O primeiro passo, você viu que tem faísca ali. Então, você vai falar, não, pelo menos um soluço, vocês notaram que o meu carro, ele tentou funcionar porque, na verdade, ele estava bom, né? Ele estava funcionando. Então, o próximo passo, se você assumir que não estava acontecendo faísca no cabo da vela, antes de você assumir o erro e falar, não, é a minha bobina que está ruim, alicate, cabo isolado, se possível. Não adianta, senão você vai tomar um choque pavoroso. Bianca, aproxima que vai pular uma faísca aqui agora. Ká, pode tentar dar partida. Tá bom. Deu para anotar faísca? Então, aqui você tem faísca. Então, agora, o primeiro raciocínio lógico. Você tem faísca aqui, você partiria para o próximo passo. Você fala, bom, pelo menos ignição, eu tenho algum sinal, o motor, pelo menos, ele tem que dar um estouro, alguma coisa. Tá certo? Se você tiver faísca ali. Não, você não tem faísca ali. O próximo passo, fazer o teste aqui. Será que tem faísca aqui? Tem faísca aqui. Então, a primeira conclusão que a gente chega, e é o primeiro passo que você tem que ver. Tem faísca na vela? Não. Tem faísca no cabo da bobina? Sim. Aonde pode estar o problema? E provavelmente está. Tampa do distribuidor, cabos de vela, rotor do distribuidor. Uma dessas três coisas, no seu caso, uma ou mais, está comprometida. No caso, a gente vai abordar isso mais para frente. Se você tiver acabado de passar por um alagamento, se for um dia de chuva, a chance de você ter uma umidade por dentro da tampa do distribuidor é enorme. Se você tem a faísca aqui, e a faísca não está chegando ali. Porque a energia da faísca está sendo aterrada ali pela umidade dentro da tampa do distribuidor. Então, sem faísca na vela, com faísca no cabo de alta tensão da bobina, problema, tampa do distribuidor, rotor, cabo de vela. Uma dessas três coisas com problema, uma ou mais. E se você estiver em uma situação de um alagamento, provavelmente o problema está relacionado à umidade mesmo. Tá bom? Então, aqui, vamos dividir o distribuidor em duas partes. A parte da tampa de cima. Então, você coloca rotor, cabo de vela e a tampa propriamente dita. Essa é a parte de cima. A parte de baixo do distribuidor é o que vai entrar agora. Então, por exemplo, você puxou o cabo de vela aqui e não teve faísca aqui. Aí você fala, minha bobina está ruim. Não! Se você estiver no pânico, você vai falar, minha bobina está ruim porque eu não tenho faísca. Mas você esqueceu que você tem ali um platinado com um condensador que pode ter apresentado problema e você está parado por causa disso. Ou você pode ter ali, no caso desse daqui, um relutor, que é um gerador de pulsos, o que o pessoal chama de aranha. Ele funciona como um mini alternador e ele está gerando um sinal para o seu módulo de ignição aqui. Claro, numa inspeção visual... Mostra aqui, Bianca. Numa inspeção visual, você pode verificar se esse cabo aqui não está com problema, se ele não está solto. Então, você vai ter esse cabo aqui para verificar se você não tem problema, se ele não está solto. Essas duas conexões aqui, se elas estão bem apertadas. E tem um cabinho aqui que... Cadê ele? Tem um cabinho aqui e se você... Aqui, mostra do lado de lá. Aqui, ó. Eu vou até desmontar ele. Isso aqui é uma preventiva. O simples fato de você tirar ele e depois colocar, você já encara como uma preventiva, porque você tira a oxidação que está aqui. Isso aqui, dois fios saem do teu distribuidor. É o que gera um pulso senoidal, que é o que vai fazer o módulo de ignição chavear. Tá bom? Então, aí, se você tem um módulo de ignição e a tua bobina não está funcionando, aí você vai ter que isolar da seguinte forma. Pode ser a bobina ou pode ser o módulo de ignição. Aí você já está numa situação um pouco mais complicada. Complicada no sentido de você... Você vai ter que fazer uma aposta. Será que a minha bobina está de fato ruim? Será que é o meu módulo de ignição? Será que está chegando o 15, que é o positivo pós-ignição aqui, e está alimentando o meu circuito? Aí você vai ter que considerar a possibilidade de uma falha no módulo, na bobina, ou em alguma das conexões. Tá certo? Então, por enquanto, o que você conseguiu diagnosticar? Tem faísca na vela? Sim. Então, você vai partir para outra, para a parte da alimentação. Não tem faísca na vela? Verifica se tem faísca no cabo de alta tensão da bobina. Tem problema rotor, tampa ou cabos de vela. Não tem faísca aqui, alguma conexão elétrica com problema, ou o módulo, ou a bobina com problema. É muito raro. Eu nunca tive um carro que tenha apresentado... Esse módulo tenha apresentado problema. E eu nunca tinha... Eu nunca reparei o carro de ninguém, que eu tive que trocar esse módulo. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar com esse assunto.